Luíses capítulo 5, versículo 21, 20, desde o céu as estrelas lutaram, desde as suas órbitas lutaram contra a Cicera, versículo 21, a torrente de Kizom os arrastou, a antiga torrente, a torrente de Kizom, ó minha alma, você pisoteou os poderosos, versículo 22, então os cascos dos cavalos fizeram o chão tremer, enquanto seus garanhões galoparam furiosamente, versículo 23, amaldiçoe a Merós, disse o anjo de Jeová, sim, amaldiçoe os seus habitantes, pois não vieram em auxílio de Jeová, em auxílio de Jeová com os guerreiros, Versículo 24, as mais abençoada das mulheres é Jael, Jael era esposa de Eber, o quenil, Jael é a mais abençoada das mulheres que moram em tendas, versículo 25, ele pediu água, ela lhe deu leite, numa majestosa taça de banquete, ela ofereceu leite coalhado, Versículo 26, estendeu a mão e pegou a estaca de tenda, com a mão direita, pegou o martelo dos trabalhadores, martelou Cicera, esmagou a cabeça de Cicera, rachou e transportou as suas têmporas, transpassou as suas têmporas, Versículo 27, ele, Cicera, tombou seus pés, caiu e ali ficou, tombou seus pés, caiu, onde tombou, ali caiu derrotado, versículo 28, Uma mulher olhava pela janela, a mãe de Cicera, observava pela treliça, porque o carro dele de Cicera está demorando, porque a batida dos cascos dos cavalos de Cicera demora tanto, Versículo 29, a mais sábia das suas damas lhe respondia, sim, ela também repetia para si mesma, Versículo 30, eles devem estar repartindo o despojo que encontraram, uma moça, duas moças, para cada guerreiro, despojo de panos tingidos, para Cicera, despojo de panos tingidos, uma roupa bordada, pano tingido, duas roupas bordadas, para o pescoço dos saqueadores, Versículo 31, assim que todos teus inimigos morram, ó Jeová, mas sejam os que te amam, como o sol nascente na sua glória, e a terra teve descanso por mais quarenta anos.